Salve, salve rapaziada, Johnny MC Doug Ai rapaziada, pega a visão, saiu um sonho agora aqui no canal do Rafa Moreira Lio Raff Drip, tá ligado? Videoclipe oficial, produção selo Direção Rés 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 Kids, acho que é isso Rés Kids Deve ser isso, bro Então vamos ver o bagulho aí como é que ficou, tá ligado? Tamo de gang gang hoje E é isso Sem Deus O que esperado, Rafa Moreira? É isso Antes do meu nome vira tendência na moda Essa vira o que acontecia a ser foda Juro que eu entendo os manos copiando o drip Eles não tem um herói, então olham pra mim Faço sucesso, sucesso, sucesso Trabalho, eu não me apego na inveja Eu oro pros meus inimigos ter vitória O que eu desejo pros outros pra mim volta Uma estrela brilhando a noite fez sol Eu venci o jogo, eu postei uma ficha só Eu na pista acelerando a 200 por hora Minha vida é um filme de cinema e história Yeah Trabalho, eu não me apego na inveja Eu oro pros meus inimigos ter vitória O que eu desejo pros outros pra mim volta Uma estrela brilhando a noite fez sol Eu venci o jogo, eu postei uma ficha só Eu na pista acelerando a 200 por hora Minha vida é um filme de cinema e história Antes do meu nome vira tendência na moda Eu sabia o que ia acontecer e ia ser foda Juro que eu entendo os manos falando mal do meu drip Eles não tem um herói, então olham pra mim Antes de eu poder comprar essas roupas da moda Patrocino, comentário, porta de escola Ser pobre sempre foi a parte triste da história Ser rico virar o jogo foi a minha vitória Faço sucesso, sucesso, sucesso Trabalho, eu não me apego na inveja Eu oro pros meus inimigos ter vitória O que eu desejo pros outros pra mim volta Uma estrela brilhando a noite fez sol Eu venci o jogo, eu postei uma ficha só Eu na pista acelerando a 200 por hora Minha vida é um filme de cinema e história Antes do meu nome vira tendência na moda Eu sabia o que ia acontecer e ia ser foda Juro que eu entendo os manos copiando o drip Eles não tem um herói, então olham pra mim Antes do meu nome vira tendência na moda Eu sabia o que ia acontecer e ia ser foda Juro que eu entendo os manos copiando o drip Eles não tem um herói, então olham pra mim GANG GANG 7, 7, 7, 7 7, 7 Porra Porra Achei o som foda, tá ligado Tipo assim, Rafa Moreira é aquele cara Que a gente não espera que vai vir, tá ligado Se vai cagar teu ouvido Se vai te deixar alegre No dia que tu acordar de manhã Mas, porra, mano Essa aí foi foda pra caralho É só adicionar na playlist Essa aí dá pra ouvir com a cheirosa, tá ligado Dormir agarradinho ouvindo o meu Rafa Drill Rapaziada, achamos que é maneiro, tá ligado Vejam o som Vejam o que vocês acharam Johnny MC Doug, toma aí Tank Family no bagulho É isso, rapaziada Veja o som nosso que tão saindo Toda semana agora tem som Tamo junto e misturado Johnny MC, se inscreve no canal Tei, tei